Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra fazer um tour pelo meu quarto Que vocês pediram muito Eu já fiz por aqui Já fiz por ali tudo Vamos entrar no meu quarto Gente, aqui no quarto tem o Gumball E esse negocinho que a gente ganha da nossa amiga Maria Maria e Giulia Giulia, gente, sou eu, mas só que é Giulia Porque ela é italiana Vou passar na porta e aqui tem Pra você trancar de fora Porque a mamãe trancou Pessoal, tá escuro Quem que elas estão vendo? Tá vendo coisas aqui Aqui tem a luz, ó Viu? A cama, vamos deixar por aqui Aqui tem a nossa TV Aqui tem o nosso brinquedo Que a gente colocou o brinquedo que não cobre Aqui tem o nosso armário Vamos parar a cama da minha irmã primeiro E a minha por último O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso aqui perto não acontece nada Cheguei Pessoal, a gente torna uma beliche Aí ela dorme em cima e aí eu embaixo Eu caí Aqui é a pessoa Gente, aqui é bagunçador a cama dela Aqui é o travesseiro Um negócio de Só cobrir A boneca dela A boneca, a boneca é um bicho E o travesseiro E ali está ela E ela fica perto da luz Aqui, ó E da TV também E ela fica lá na frente E é perto do nosso armário 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 Pessoal, eu tenho dificuldade para descer disso aqui Ai, eu fiquei fria Pessoal, no meu quarto também tem carpete Bem fofo Bem fofo A sua roupa está no chão Fazer tudo Não suja a sua roupa Aqui tem uma escada Que sobe lá para a cama dela E aqui é a minha cama A minha cama mais fofa do que a dela Ai eu escolhi essa aqui Ó Gente, está tudo bagunçando aqui Mas daqui a pouco eu vou arrumar Porque eu estava brincando com a minha irmã Tipo, a esconde A gente escondeu aqui Ela escondeu aqui na minha cama E eu quero um negócio de brinquedo Eu vou arrumar aqui Porque Gente, eu tenho muitos bichos aqui na minha cama Ai, eu estou me tirando Gente, eu vou mostrar para vocês Eu arrumar o meu quarto E equivale a 180 metros da barça do mar Por que que um está 19 e o outro está 18? Porque a gente já tem um bar na pressão atmosférica Então, eu vou ficar aqui E você deve ver em tudo Vai aumentando cada vez mais um bar Então, é um nível do mar A menos 10 você vai estar a 2 A menos 20 você vai estar a 3 A 180 você vai estar a 19 bar Mas vamos ao que interessa Como que dessa máquina sai de você? Seguinte Gás carbônico vai chegar líquido aqui Não é gás carbônico Vai chegar um líquido de CO2 De dióxido de carbono Na hora em que ele chega dentro da máquina A máquina vai soltar esse líquido Ele vai se transformar em gás Essa descompressão Ela é muito rápida E ela faz com que caia muito a temperatura É o que acontece dentro da nossa geladeira É o que acontece no ar-condicionado É o que acontece no desodorante spray Se você passar ele muito próximo à pele Você vai ver que isso é muito gelado E aí tem um detalhe O gás carbônico Se ele estiver a menos 78 graus Celsius Ou abaixo disso Ele já vira sólido Então ele começa a ficar sólido aqui dentro Tão gelado que está Começa a ficar bem pronta Aqui dentro da máquina Aí ela tem um pistão Com a minha rotina Eu sou a Lófica Que vem um pouquinho de TV E depois Eu vou ter eu Tchau Beijos alegres Até o próximo vídeo